Boa tarde, amigas e amigos. Estamos de volta com mais uma hora treze para debater com vocês temas relevantes da situação brasileira, da situação mundial. Acabamos de sair do primeiro turno de eleições municipais, cujos resultados merecem uma análise mais detida. Não vamos fazer isso de uma forma mais aprofundada hoje, mas essas eleições mostram, elas ilustram os caminhos que o Brasil vem trilhando, pelo menos de 2016 para cá, e talvez caminhos que o Brasil não quer mais trilhar de 2020 para cá, de 2020 e diante. Mas isso vai, nós vamos, talvez tangenciemos alguns aspectos do processo eleitoral desse ano hoje aqui, mas vai ficar para uma análise mais detida, vai ficar aí para outro dia. E eu peço a vocês, antes de nós entrarmos aqui na nossa conversa, como sempre faço, quero que você me diga muito da cidade onde você está falando, caso seja do Rio de Janeiro, de que bairro, você que está em outro país, é muito comum aqui entre nós, termos amigas e amigos que estão morando, passando temporadas em outros países, quero saber também de que cidade do estrangeiro você está falando, e me digam também se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se houver algum problema, natureza técnica que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos. E você que está no YouTube, eu peço que se inscreva no canal, nos canais da resistência, no meu canal, no canal do Paulo Pimenta, enfim, vamos fortalecer a nossa presença nas redes, no YouTube, o enfrentamento com a extrema-direita se dá em todas as frentes, inclusive aqui nas redes sociais. Então, dê um like, se inscrevam, curtam o vídeo, enfim, você sabe o que tem de fazer e não custa nada. E hoje, pessoal, eu tenho um convidado muito especial um amigo, colega, advogado, professor de direito constitucional dos mais eminentes no Brasil, embora jovem, não tanto quanto ele pensa que é, mas vamos condescender. Jovem, já com uma obra densa no campo do direito constitucional, eu trago aqui para a nossa conversa o compromisso que nós temos aqui de termos sempre um diálogo qualificado, que você não encontra por aí facilmente. Eu quero dizer para vocês que tenho a companhia hoje, para muita honra a mim, muita satisfação, com o meu amigo Cláudio Pereira de Souza Neto. Cláudio, além de eminente constitucionalista, foi meu colega na Ordem do Advogado do Brasil, quando eu presidi a OAB do Rio de Janeiro, ele integrou, por dois mandatos, a delegação do Rio de Janeiro, do Conselho Federal, foi eleito na minha chapa, posteriormente foi meu colega no próprio Conselho Federal, e o Cláudio tem uma reflexão muito particular, muito intensa, sobre o momento que nós estamos vivendo, a partir de uma ótica do direito, do constitucionalismo, mas para além dela. E o Cláudio acaba de lançar um livro que eu reputo de muita importância, acho que se inscreve no rol daquelas obras hoje, que todo mundo deve ler, para tentar entender o que se passa no mundo, e recomendo vivamente a leitura. Cláudio acaba de lançar Democracia em Crise no Brasil. Esse livro aqui, uma reflexão densa, consistente, a respeito dos mais diversos assuntos que vira e torna, nós falamos às vezes até despretensiosamente nas nossas conversas, nos nossos diálogos, nos nossos bate-papos, nos nossos palpites, sobre a atualidade, e o Cláudio traz uma reflexão técnico-jurídico-política dessas questões. Lofer, neoliberalismo, enfim, uma série de questões, temas, vocábulos, que nós estamos nos acostumando a esgrimir, o Cláudio traz um debate muito importante sobre ele. Então, Cláudio, eu quero te agradecer aqui por ter atendido ao nosso convite para estar conosco aqui. Me fala um pouquinho do livro, Cláudio, esse livro que você está lançando, que eu comecei a ler, não terminei ainda, mas posso te assegurar que, para aquilo que eu faço, as questões sobre as quais eu me expresso está sendo de grande utilidade. Eu não tinha a menor dúvida disso, quando... Eu não comprei, viu, pessoal? O Cláudio, por amizade, me mandou pelo correio, mas vocês eu recomendo que comprem e leiam. Então, Cláudio, fala um pouquinho sobre o livro. Bom, Adi, primeiro quero te agradecer por essa oportunidade de discutir o meu livro com você, meu querido amigo, companheiro de tantas batalhas em defesa da democracia do Brasil. E estou muito honrado de participar desse programa, desse canal, que tem uma audiência tão qualificada e tão atenta às principais lutas do povo brasileiro. Então, é uma grande satisfação para mim poder participar desse debate com você. Esse livro, Adi, ele... Por que eu escrevi esse livro? Você sabe que, como advogado, eu participei de diversas disputas de natureza institucional. Eu fui advogado no processo de impeachment, defendendo a presidente Dilma, atuei pelo PCdoB, no Supremo, na ação que estabeleceu o procedimento para o processamento do impeachment. Depois disso, participei de... Empugnei a emenda constitucional 95, discuti o tema da liberdade de expressão do presidente Lula no contexto da campanha eleitoral, propus uma das ADCs que tratou da prisão, da possibilidade da prisão em segunda instância. Enfim, como advogado, eu pude atuar em diversas dessas lutas que se travaram no judiciário, mas que têm uma natureza essencialmente política. E, em todos esses acontecimentos, eu pude ir acumulando documentos, informações, pude ser um observador muito próximo desses acontecimentos. portanto, isso eu resolvi que deveria dar publicidade a todas as reflexões e a todas as informações reunidas. Então, o livro é resultado disso. Ele começa com a explosão social em 2013. Na época, eu era até diretor do Conselho Federal da OAB, estávamos lá juntos, eu representando o nosso movimento de advogados no Rio de Janeiro na diretoria do Conselho Federal. E, desde então, nessa ocasião, inclusive, a diretoria se reuniu com a presidente Dilma para discutir as reações àquela explosão social de 2013. Então, eu fui recolhendo todo esse material, esses documentos, essas informações, dialogando com as pessoas, pude dialogar com os atores fundamentais que protagonizaram todos esses acontecimentos, de tal modo que eu achei que deveria reunir isso, organizar essas informações e dar publicidade a elas. Então, é isso. O livro vai da explosão social de 2013 até a reação do governo Bolsonaro à pandemia do coronavírus, que é uma reação desprovida de empatia, desprovida de humanidade, em que o governo federal priorizou os negócios em detrimento das vidas das pessoas. Então, o livro busca examinar todos esses detalhes, examina a Lava Jato, qual é o impacto da Lava Jato, uma das teses sustentadas no livro, é de que há uma relação de continuidade entre o populismo penal da Lava Jato e o populismo político de Bolsonaro, e que há uma continuidade não só no termo ideológico, essa continuidade é muito intensa, ideológica, entre o Lava Jatismo e o Bolsonarismo, mas há também uma continuidade no que toca às ações concretas praticadas pela Lava Jato, sem as quais, na minha opinião, a democracia não teria ingressado nesse processo de crise no Brasil e essa crise não teria corrigido a eleição de Bolsonaro. Pois é, Cláudio, você já tocou no assunto Lava Jato, você sabe que esse tema me é muito caro, quando eu exerci o mandato de deputado federal, praticamente o meu mandato foi dedicado a denunciar esse fenômeno mausão chamado Operação Lava Jato. Do meu ponto de vista, deixa, deixa não, porque ainda está em curso construir um legado, um legado maléfico para a democracia brasileira. Mas nós já percebíamos, Cláudio, pelo menos essa é a minha opinião, que elementos que depois vieram a se conformar, a se consolidar naquilo que nós chamamos hoje de Lava Jatismo, eles já vinham percorrendo um determinado caminho, mas que merecem, do meu ponto de vista, repito, merecem um enquadramento a partir de uma dimensão de raízes bem mais profundas. eu tenho a impressão que o constitucionalismo, como ele se afirmou, aquilo que nós chamamos de constitucionalismo, que resultou na fundação das os tribunais constitucionais dos dias de hoje, os tribunais constitucionais da Europa, sobretudo, e mesmo em outros países, mas sobretudo da Europa, constitucionalismo, Cláudio, se afirmou após a Segunda Guerra Mundial e veio como uma reação a movimentos totalitários, sobretudo o nazismo, o nazifascismo, mas de uma certa forma ele opera também como fator de contenção de anseios populares. é essa particularmente o balanço, a impressão que eu tenho a respeito do que se convencionou chamar de movimento constitucional, movimento constitucionalista, enfim. Nós vemos nas constituições, a nossa, que é um exemplo de constituição liberal, liberal social, que traz um capítulo esculpido ali no artigo 5º da constituição direitos e garantias individuais são exemplos, né, são, são, é um exemplo sempre mencionado, né, nos mais diversos fóruns, nos mais diversos segmentos, entre os movimentos sociais, como exemplo, né, daquilo que o deputado Luiz Guimarães chamou de constituição cidadã. Mas, ao mesmo tempo, a nossa, a nossa constituição, ela contempla da mesma forma o mercado. e nós vamos vendo como os direitos que são consagrados no texto originário, eles vão perdendo força à luz de sucessivas emendas constitucionais, à luz da interpretação que o Supremo Tribunal Federal empresta normalmente em detrimento, nós vimos aí a questão da reforma trabalhista, reforma previdenciária, que diversos julgados do Supremo acabam fortalecendo, acabam enfraquecendo aquela pulsão original da Constituição, da Constituinte, e contemplando teses do mercado. Você não acha também que a Lava Jato, embora tenha tido uma atuação no sentido de contrariedade à Constituição, mas ela acabou encontrando um terreno fértil nessas antinomias que a Constituição consagrou em seu texto, e sobretudo no fenômeno que você também trata com profundidade no livro, dessa politização do poder judiciário, desse ativismo judicial exacerbado que acabou possibilitando esse êxito da Lava Jato naquilo que ela quis alcançar, que foi a destruição do nosso ordenamento jurídico, o enfraquecimento da melhor interpretação do texto constitucional e a consolidação do estado de exceção aqui no Brasil. Teu som, Teu som, Cláudio. De fato, Adi, me parece que a Lava Jato seja um elemento de corrosão do Estado Democrático de Direito no Brasil. Você sabe que o Código Penal Nazista previa a possibilidade de que as pessoas fossem condenadas não apenas quando violassem normas legais expressas, mas quando atentassem contra o sentimento, o espírito do povo alemão. Já o direito democrático, a tradição do Estado Democrático de Direito exige que as autoridades públicas exerçam a persecução criminal dentro dos estreitos limites da legalidade. Então, as autoridades públicas devem atuar em conformidade com as regras processuais previstas na legislação e só podem condenar as pessoas com base em regras legais expressas. Isso é essencial, isso é o principal elemento da tradição do Estado Democrático de Direito. E o que tem se verificado no Brasil é uma atuação do Poder Judiciário absolutamente descomprometida com o respeito à legalidade, com respeito aos procedimentos previstos na legislação. E isso alcança o seu ápice na Lava Jato. Por exemplo, a legislação que trata da colaboração premiada prevê que as informações prestadas pelo colaborador se mantenham em sigilo até que a denúncia feita pelo Ministério Público seja recebida pelo Poder Judiciário. Portanto, apenas depois de transcorrida toda a investigação criminal e deflagrada a ação penal ou processo penal por meio da apresentação de uma denúncia pelo Ministério Público e o juiz ter admitido fazendo um juízo quanto à viabilidade jurídica daquele processo, só então as informações prestadas pelo colaborador poderiam vir a público. na Lava Jato essa regra legal foi absolutamente desconsiderada e foram divulgadas informações apresentadas pelos colaboradores sem que houvesse a corroboração dessas informações por meio de provas. E você sabe de que a colaboração, as informações trazidas pelo colaborador elas não têm validades validades se isoladamente consideradas. Elas precisam ser necessariamente corroboradas por provas, pela apresentação de documentos, pelo testemunho de outros depoentes, há necessidade de corroboração. Só que divulga-se a delação, essa divulgação ela é amplificada pela imprensa, sobretudo quando ela atinge alguma figura pública que esteja sob o ataque da imprensa e com isso desmoraliza-se a figura pública. Então, esse instrumento foi utilizado com máxima frequência pela Lava Jato. Só estou dando um exemplo, mas há muitos outros. Lembre-se, por exemplo, do caso da divulgação das conversas mantidas entre Lula e Dilma. Pois é, eu queria pegar esse item ali. Aquela coisa estarrecedora que foi o grampo sobre a presidente da República. Uma presidenta dialogando com o ex-presidente e o juiz e sem autorização judicial a chamada Operação Lava Jato grampeou o diálogo e divulgou os quatro ventos. O Jornal Nacional que dedicou ali uma hora da sua edição naqueles idos para vulgar aquele diálogo. Eu fico imaginando aqui um presidente norte-americano conversando com um ex-presidente norte-americano com a sua conversa grampeada por um juiz o que aconteceria com esse juiz lá nos Estados Unidos. Aliás, o Sérgio Moro sempre na sua disfarçatez sempre trouxe o direito americano dizendo que era um modelo. Modelo do ponto de vista do seletivismo com que ele operava. Aquilo que ele entendia que valeria para exacerbar os elementos arbitrários da Lava Jato. mas Cláudio, eu me lembro que um grupo de advogados a partir desse grampo ingressou no TRF da quarta região com um processo uma representação disciplinar contra Sérgio Moro. E você há de lembrar que o julgamento a decisão foi por 12 a 1 se não me engano contra o voto do desembargador Fabreto rejeitou a representação absolveu Sérgio Moro de pena disciplinar sob a seguinte argumentação sintetizando a Lava Jato é uma operação excepcional as suas medidas são excepcionais e ela não pode não deve ser avaliada escrutinada né analisada pelo prisma do direito ordinário você não acha que essa foi a consagração formal do estado de exceção aqui no Brasil pela voz de um tribunal constitucional e vou emendar aqui juntando nessa formulação nessa pergunta independentemente da continuidade da operação Lava Jato da continuidade formal ela está muito questionada ela não tem mais aquele prestígio original muito pelo contrário ela é questionada inclusive no âmbito do Ministério Público sobretudo da Procuradoria-Geral da República Procurador-Geral da República já marcou prazo pra terminar Lava Jato se não me engano no início do ano que vem janeiro mas você não acha que o Lava Jatismo se disseminou plantou sementes que começam a germinar e que o Lava Jatismo não acaba tão cedo você tem razão e quero lembrar dessa gravação específica o magistrado quando se depara com uma gravação envolvendo uma autoridade que tenha foro por prerrogativa de função o dever dele é encaminhar as informações pra autoridade competente ao invés de fazê-lo Moro divulga publicamente essas gravações e a gravação mais rumorosa foi justamente aquela em que Dilma e Lula tratavam da assinatura do ato de posse de Lula como ministro e toda insinuação na imprensa se deu no sentido de dizer que Dilma pretendia passar um salvo conduto pra Lula mandando o ato de posse assinado por ela para ele e eu quero lembrar que nós fomos ao palácio nesse dia né ao palácio da Alvorada nos reunimos com a presidente da república e com a cúpula do governo e podemos testemunhar tanto eu quanto você quando Dilma surpresa com as notícias mandou trazer o documento e o documento estava assinado apenas pelo Lula não por ela documento não foi entregue a Lula para que ele levasse só Lula assinou o documento na verdade isso foi no final da semana numa quinta numa sexta-feira e a posse daria na terça-feira Marisa doente Lula vai a São Paulo e não sabia se poderia voltar na terça então Lula assinou o ato de posse não foi um documento dado a Lula entregue a Lula como salvo conduto para que ele pudesse apresentar se é que isso seria possível na verdade a posse ser publicada no diário oficial para produzir seus efeitos mas a imprensa retratou o episódio como se fosse uma tentativa de Dilma de passar um salvo conduto para Lula eu quero lembrar de que nesse momento esse episódio aconteceu pouco tempo depois de o Supremo Tribunal Federal afirmar que a plena república no processo de impeachment não seria afastada pela Câmara de Deputados controlada por Cunha que o afastamento da presidência da república só poderia se dar pelo Senado Federal que foi a principal conquista obtida na ação na DPF que tratou do ritmo ou melhor do rito do impeachment estávamos também juntos nessa ocasião no próprio julgamento no Supremo Tribunal Federal e o próprio Temer no final de 2015 noticiava acabou a tese do impeachment agora temos que nos reunir em torno do governo e prover governabilidade o PMDB elegeu o Pissiani o Pissiani filho que era contra o impeachment né elegeu líder de bancada revelando que o próprio partido já havia desistido da tese do impeachment quando sobrevém a divulgação dessa irresponsável ilegal imoral dessas gravações lembro-a de que embora o TRF tenha não tenha punido disciplinarmente o magistrado o Supremo Tribunal Federal por meio de manifestação do ministro Teori Zavá reprovou gravemente o procedimento de Moro mas nesse ponto aí também acho que o Supremo ficou ficou no meio do caminho deveria ter aberto o procedimento enfim o processo Adil eu tive a oportunidade de ler um processo desse processo da Lava Jato que foi do Triplex o processo ele é encharcado de ilegalidades tem uma que está submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal que é a escuta em escritório de advocacia né você foi um dos principais líderes da advocacia brasileira lutou muito pelas prerrogativas dos advogados sabe talvez a principal é a possibilidade de se comunicar sigilosamente com o seu cliente inclusive para traçar estratégias de defesa o escritório de advocacia do ex-presidente foi grampeado por um mês e a companhia telefônica sabendo da ilegalidade do grampo oficiou quer dizer informou oficialmente por meio de ofício Moro se tratava de escritório de advocacia de que a escuta poderia ser legal ele ainda assim não é mesmo e um escritório que não tinha só o presidente Lula como cliente diversos outros clientes tudo foi gravado tudo foi grampeado todas todos os temas todos os assuntos que trata versados naquele mês fatídico foram gravados e grampeados agora Cláudio você citou aí desculpa eu te interromper um elemento central da sua pergunta é a questão do estado de exceção né o estado de exceção que se caracteriza justamente pela não incidência do direito vigente em determinada esfera no local ou relativamente a determinado grupo os processos do Lula viraram um estado de exceção a minha impressão é que tem vigorado no Brasil uma espécie de princípio Lula segundo o qual toda vez que o Lula é interessado a decisão tem que ser proferida contra ele eu acho que no direito brasileiro a despeito de todos os princípios que vigoram no texto constitucional quando se tratava do julgamento de Lula é um princípio que incide que é o princípio segundo o qual ele tem que ser sempre condenado então de fato há um estado de exceção no Brasil o estado de exceção hoje não é mais como o antigo ele é um estado restrito é um estado de exceção restrito em determinados locais as favelas cariocas por exemplo mas me parece que haja um estado de exceção específico para Lula como se fosse realmente objeto específico da não incidência do ordenamento jurídico brasileiro sem dúvida isso a gente dizia lá atrás quando a Lava Jato tinha um prestígio tinha uma popularidade de quase 100% de aprovação eu subia eu Paulo Pimenta a gente subia a tribuna da Câmara para denunciar exatamente isso quase que corríamos risco de morte pelo fato de estarmos e hoje está tudo as vísceras da Lava Jato estão estão à mostra mas Cláudio você citou aí esse grampo e é bom lembrar que o ministro Marmendes reconheceu ele deu a liminar suspendendo a nomeação do presidente Lula para a chefeira da Casa Civil mas quando a chamada Vaza Jato aquelas revelações do site Intercept divulgaram o conjunto dos diálogos que o senhor Sérgio Moro de forma moral a atuação desse juiz foi uma atuação imoral uma atuação incondizente com qualquer resquício de imparcialidade e isenção que se exige do magistrado que é a essência do exercício da magistratura o Sérgio Moro ele escondeu os outros os outros áudios e o que que esses áudios revelavam que o Lula não queria nomeação ele não queria ele só cedeu no último minuto do segundo tempo para ajudar a presidenta Dilma que naquele naquele momento já estava praticamente perdida seu mandato já estava praticamente com os dias contados lá na no Congresso Nacional e só então ele aceitou a nomeação esses áudios se tivessem chegado ao conhecimento do ministro Gilmar Mendes disse isso outro dia ao conhecimento dele ele não teria emitido aquela ordem impedindo a nomeação do presidente Lula mas Cláudio nós acabamos aí de temos a eleição eleições municipais para o segundo turno para eleição aí de prefeitos prefeitas vereadores e vereadoras deu para perceber que a sociedade ainda que timidamente começa a reagir a barbárie começa a reagir a bizarrice na política começa a reagir ao negacionismo começa a reagir a esse estado a esse transe em que o Brasil entrou em 2018 ou talvez de 2016 para cá nós vimos aí que a escolha pelo menos aparentemente numa análise superficial mas preferiram se candidatos com experiência na política candidatos com nomes mais conhecidos aquele fenômeno de 2018 e 2016 da tal nova política que na verdade não tem nada de nova trata-se de fascismo puro duro e puro essas bizarrices de nova política de novidade na política que na verdade escondiam é o mais puro autoritarismo é a mais pura bizarrice isso foi derrotado nesse processo eleitoral não te parece o que é que você ainda claro que isso aí vai merecer um balanço mais detido nós estamos ainda no calor dos acontecimentos ainda vai haver segundo turno mas nesse primeiro momento o que que te pareceu o que que te pareceram essas eleições de 2020 um dado fundamental é a perda de força do bolsonarismo né nós tínhamos antes da pandemia um movimento populista de extrema direita que vinha obtendo êxitos eleitorais em todo o mundo próprio Trump liderava isso em escala global e o Trump acabou de ser derrotado considerando sobretudo a sua reação à pandemia que foi uma reação desprovida de compromisso prioritário com as vidas humanas né e a população dos Estados Unidos acabou reagindo a isso e agora nas eleições municipais nós também tivemos uma uma reação bastante generalizada pelo bolsonarismo os candidatos apoiados pelo bolsonarismo perderam espaço inclusive o próprio filho dele o Carlos Bolsonaro teve uma votação hoje inferior a que teve nas últimas eleições e um dado interessante é o aumento da diversidade nas casas legislativas né por exemplo a representação de negros aumentou 35% que é um dado significativo aumentou a representação de mulheres é houve homens e mulheres trans homens mais de 30 representantes eleitos mas mais de 30 foram eleitos em todo o Brasil homens e mulheres trans alguns dos quais com votação muito impressiva né então vejam há uns anos atrás nós estávamos vivenciando a tragédia que foi o assassinato da vereadora Marielle né agora houve uma uma o povo dessas eleições para vereador reagiu e e colocou mais diversidade nas câmaras de vereadores e vejam que isso não é apenas um elemento de afirmação de direitos não se trata apenas de fazer justiça por meio da inclusão o fato é que as câmaras de vereadores saíram ganhando saíram mais enriquecidas porque os debates que serão travados nessas casas legislativas serão debates mais plurais debates mais diversos e nos quais os direitos e interesses de de setores mais amplos da população poderão ser considerados então eu ressaltaria esses dois pontos fundamentais rejeição ao bolsonarismo e aumento da diversidade e esse aumento da diversidade me parece que não é tem um outro significado muito profundo o bolsonarismo ele ele talvez seja o o bolsonaro o primeiro governante do Brasil pelo menos desde o fim da república velha que não tem compromisso com a promoção da nossa diversidade com a promoção da nossa rica variedade humana todos os governantes brasileiros até hoje inclusive do regime militar compreenderam que a diversidade humana no Brasil era uma das nossas maiores riquezas quando menos no plano retórico no plano retórico bolsonaro atua no sentido inverso no sentido de podar a nossa rica variedade humana e essa eleição municipal me parece tenha também esse significado simbólico de afirmar que o fato de o Brasil ser um país que abarca tantas humanidades é uma riqueza nossa e não algo que deva ser combatido como quer o bolsonarismo olha pessoal só lembrando o Cláudio o professor Cláudio Pereira Souza Neto está lançando acaba de lançar um livro importante repito reitero a você que entrou depois de nós já estarmos aqui conversando um livro que eu recomendo para um entendimento de maneira qualificada do que acontece hoje aqui no Brasil e em boa parte do mundo aqui democracia em crise no Brasil valores constitucionais antagonismo político e dinâmica institucional recomendo vivamente Cláudio estamos aqui até o momento aqui com uma excelente audiência as pessoas precisam rapaz elas têm a necessidade de um debate mais qualificado de um diálogo que fuja ao rame-rame que fuja a mediocridade que fuja o debate cuja profundidade é a profundidade um pires é o compromisso que nós temos aqui com todo mundo que nos prestigia aqui no hora 13 e a tua presença aqui está confirmando está ratificando esse compromisso um debate de qualidade um debate democrático um debate enfim que as pessoas possam concordando ou discordando mas possam participar de um debate de um debate zeno mas Cláudio vamos voltar para alguns temas que também que não são caros ainda no âmbito do constitucionalismo no âmbito da relação entre os poderes é antiga já vem de algum tempo aqui no Brasil as sugestões propostas projetos já houve até algumas já houve iniciativa inclusive de propostas de emenda constitucional que ainda estou em curso lá no Congresso Nacional de superarmos a ideia a concepção atual de corte constitucional que nós temos é consubstanciada no Supremo Tribunal Federal e dar lugar a ideia de tribunal constitucional ou de corte constitucional a exemplo do que acontece nos países da Europa em que esse tribunal ele estaria fora da estrutura convencional do poder judiciário os seus integrantes teriam mandato então poderiam talvez ser reconduzidos uma vez e depois enfim dariam lugar a outros e outras escolhidas e passe do pressuposto que esse processo de escolha por parte do presidente da república está sendo muito questionado hoje em dia embora tenhamos uma suprema corte que de uma certa forma foi um modelo da concepção brasileira que não há questionamento de um presidente lá dos Estados Unidos no caso da suprema corte americana de seus integrantes serem nomeados pelo presidente embora o Trump no seu festival de vexames agora tenha nomeado no apagar das luzes do seu lamentável governo uma integrante já foi nomeada que reza pela cartilha conservadora quebrando uma tradição de presidentes quando coincide de estarem no final do mandato e estarem em curso o processo eleitoral se absterem de fazerem nomeações deixa isso para o seu sucessor ou para a sua ou para a sua sucessora eu particularmente acho que o papel que o Supremo Tribunal Federal desempenhou ao longo desde 1891 até hoje do meu ponto de vista eu acho que está superado historicamente nós deveríamos dar lugar a uma nova experiência em termos de guarda da Constituição e de tirar esses grandes debates constitucionais do rame-rame da política ordinária que acaba tragando o poder judiciário para dentro da disputa política em detrimento do bom relacionamento dos poderes e em prejuízo à democracia como é que você enxerga aí esse debate Cláudio que é um debate sempre atual ele torna ele 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 vem à tona Di eu acho assim eu eu tenho a compreensão de que no curso do governo Bolsonaro o governo o Supremo tem prestado um bom serviço né a minha avaliação global a respeito das decisões do Supremo no durante o governo Bolsonaro é uma avaliação positiva acho por exemplo que no tema da pandemia o tribunal acabou impedindo que o governo Bolsonaro provocasse um dano ainda maior do que foi provocado né ao afirmar a possibilidade de governos estaduais estabelecerem medidas mais rigorosas eu eu tenho pra mim que nesse contexto atual de crise da democracia com o Brasil governado por Bolsonaro nós não deveríamos fazer nenhuma reforma de grande de grande alcance nas instituições nacionais né sob o risco de essa reforma assumir feições bolsonaristas né inclusive há um debate que foi proposto recentemente pelo acadêmico muito importante dos Estados Unidos o professor de Eio o Bruce Ackerman publicou um artigo na Folha de São Paulo defendendo a convocação de uma nova constituinte no Brasil eu sou contrário essa ideia né porque seria uma poderia ser uma constituinte bolsonarista eu acho que todo o nosso empenho deve se dar no sentido primeiro de redução dos danos agora por meio de ações judiciais e por meio da atividade parlamentar né o Centrão apesar de ter se coligado com o Bolsonaro é houve divisões no Centrão e as forças comprometidas com a preservação da democracia podem lidar positivamente com essas divisões e então preservar a democracia agora e ter todo o empenho na derrota de Bolsonaro nas próximas eleições restabelecida plenamente a democracia no Brasil aí nós poderíamos iniciar um processo de reflexão sobre qual seria o melhor sentido da reforma das instituições nacionais quanto ao Supremo eu eu tenho pra mim que que a adoção do mandato seria uma boa uma boa adoção uma boa medida um outro ponto que me preocupa é a quantidade excessiva de processos julgados pelo tribunal você sabe a minha vida cotidiana é de advocacia perante o Supremo Tribunal Federal então toda semana eu tenho processos julgados às vezes pelo plenário às vezes pelas turmas ou às vezes uma audiência com o magistrado e o fato que a quantidade imensa de processos faz com que muitos desses processos não consigam obter efetivamente a atenção necessária a corte julga com atenção as grandes causas mas há muitas outras causas que não tem tanta expressão pública mas que são causas importantes e que acabam sendo julgadas sem a atenção necessária pelo Supremo Tribunal Federal então me parece que devamos de alguma maneira lidar com com esse problema converter o Supremo em corte constitucional acho interessante mas temo retirar por completo as atribuições da corte para julgar matéria criminal por exemplo nos habeas corpus por mais que nós possamos dirigir críticas ao Supremo Tribunal Federal se nós formos comparar com os demais tribunais brasileiros com os tribunais de justiça com os TRF e com o STJ o Supremo Tribunal Federal ainda é a corte mais garantista tanto assim que é muito comum que decisões condenatórias proferidas por essas outras cortes sejam revistas pelo Supremo Tribunal Federal eu já fui mais entusiasta da ideia de limitar o Supremo a condição de corte constitucional hoje acho que pensar melhor sobre o assunto e de imediato eu apoiaria com entusiasmo apenas a adoção dessa proposta que você acabou de mencionar que é o mandato para se bem veja olha que as circunstâncias às vezes nos desmentem veja que os magistrados mais antigos no tribunal são magistrados mais garantistas como era agora o caso do recém-aposentado Celso de Mello como é o caso do ministro Marco Aurélio e hoje mesmo do próprio ministro Gilmar Mendes e Lewandowski e Lewandowski e ministro Lewandowski são os mais antigos na corte e são os magistrados que tem demonstrado pela história jurisprudencial um compromisso maior com uma aplicação do direito mais legalista então é meio mitizada então eu eu é um debate muito completo é um debate aberto um debate de fato e que não deve como acho que nenhum tema de envergadura sobretudo envergadura constitucional está submetida a histeria de momentos a clamores daqui e dali que acabam acabam por não aperfeiçoar na verdade a ordem jurídica mas claro você falou em constituinte eu concordo com você eu acho que nesse momento uma constituinte seria um risco a todas as conquistas que ao longo do tempo nós nós obtivemos aqui no Brasil embora na prática muita na prática não formalmente mas na prática muitas delas estejam derrogadas constituinte pra mim é um modelo que aconteceu agora no Chile as multidões nas ruas as multidões que revogaram nas ruas uma constituição são movimentos extraordinários a constituição de Pinochet foi revogada ela foi revogada não por um ato de reunião do parlamento foi revogada pelo povo pelo povo reunido em assembleia pelo povo reunido nas ruas é daí que sim poderia emergir um novo pacto uma constituinte exclusiva independente não congressual enfim acho que estamos um tanto longe aqui no Brasil de termos de termos um quadro um quadro como esse espero que venhamos a ter mas estamos um tanto distante e Cláudio nós falamos aqui tantas vezes de Lava Jato Estado de Exceção do teu ponto de vista o que deveria e poderia ser um desenho seja nesse congresso nacional seja numa futura constituinte de um redesenho do nosso sistema de justiça nosso sistema de justiça efetivamente ele nós temos um ministério público sem controle social empoderado a mais da conta que acabou se transformando num instrumento de arbítrio nós temos um poder judiciário também que nós mesmo eu me lembro lá no congresso na câmara dos deputados qualquer derrota nossa no plenário qualquer situação em que fôssemos ali minoria em relação a isso ou aquele tema se pensava logo em bater as portas do Supremo Tribunal Federal nós acabamos né por fortalecer esse esse essa tendência ao empoderamento né do Supremo por exemplo você citou citou bem citado eu concordo com você eu acho que o Supremo no que diz respeito a esse cenário absurdo do bolsonarismo ele atuou bem mas isso vai cobrar um preço de médio e longo prazo porque uma série de tarefas que são tarefas medidas que são que devem ser adotadas pelos poderes eleitos pelo poder executivo pelo poder legislativo acabam sendo por força dessas circunstâncias atuais acabam sendo enfrentadas pelo poder judiciário particularmente pelo Supremo Tribunal Federal isso cobra um preço porque faz que o sistema de justiça tenha um protagonismo na vida política brasileira do meu ponto de vista indevido e que sempre tende para o autoritarismo agora é bacana o Supremo se comportando como um fator do processo civilizador do processo civilizatório você tem toda razão a determinadas mitigou aquilo que Bolsonaro instaurou aqui no Brasil a partir dessa pandemia mas você não acha que isso gera um preço institucional caro no médio e no longo prazo nesse sentido e do teu ponto de vista Cláudio para a gente encerrar aqui que já estamos batendo aqui uma hora com uma grande audiência do teu ponto de vista qual deveria ser o redesenho do nosso sistema de justiça incluindo aí poder judiciário e ministério público pode esse tema do redesenho é um tema que nós podemos conceber abstratamente uma série de modelos o problema é que quando esses ensaios abstratos são testados na prática muitas vezes eles se produzem os resultados que nós não esperávamos eu vejo no desenho atual do ministério público alguns problemas veja que a constituição de 88 conferiu a investigação criminal a autoridades policiais inclusive colocou um bacharel a frente das investigações que é o delegado de polícia alguém conhecedor do direito e o papel do ministério público é controlar a atividade policial então no que toca a persecução criminal a própria constituição de 88 criou um microsistema de freios e contrapesos criou uma tensão entre autoridades policiais e ministério público que concorria no sentido da preservação da liberdade o que acontece a partir de 2013 2014 se consolida a compreensão porque até então havia uma polêmica no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade do ministério público investigar mas se consolida na corte a compreensão de que o ministério público investiga e muitas vezes investiga por meio de comunicação direta até com agentes da polícia que passam a propulinar por exemplo pela tese do ciclo completo de polícia no sentido de afastar a presença do delegado e portanto e o próprio ministério público pode investigar diretamente pode fazer escuta telefônica essas instituições adquirem equipamentos de escuta telefônica e eu pergunto quem controla o ministério público a polícia era controlada pelo ministério público se o próprio ministério público investiga quem controla o ministério público então temos aí um problema e me parece que a melhor solução era aprovida pela própria Constituição Federal que separou a atividade de 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 atuação perante o poder judiciário da atividade investigatória que deveria ser conduzida pela polícia agora se se o Congresso Nacional aprovou uma outra medida importante que é o juiz de garantias então haveria um juiz para conduzir as investigações o processo investigatório para deferir a realização de diligências no âmbito da fase investigatória e um outro magistrado para julgar a ação isso é exigência em vários sistemas do mundo em especial na Europa em que se exige de maneira generalizada a separação entre o juiz instrutor e o juiz que julga as causas a própria Corte Europeia de Direitos Humanos ela ela estabeleceu o parâmetro segundo o qual essa divisão é obrigatória e o legislador brasileiro aprovou essa alteração que foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal decisão monocrática da presidência mas eu tenho muita uma expectativa positiva que o colegiado da Corte vai afirmar a constitucionalidade da inovação legislativa é essa simetria que se faz presente nos dias de hoje por força de circunstâncias inclusive fascistizantes é que você veja uma decisão soberana do parlamento brasileiro uma medida de largo alcance do ponto de vista da afirmação do que está contido na Constituição da República de direitos e garantias fundamentais de aperfeiçoamento do sistema de justiça e numa canetada ao ministro do Supremo Tribunal Federal impede a sua entrada em vigor isso é inaceitável isso é inaceitável isso tem que ser me parece que temos um problema de natureza institucional de organização institucional mas temos também um problema de respeito à legalidade se o Supremo veja um outro caso que me parece esse sim de uma gravidade aterradora que é o caso da prisão em segunda instância a Constituição Federal exige o trânsito em julgado a legislação processual penal exige o trânsito em julgado para que se inicie a execução da pena de prisão não sei de onde o Supremo Tribunal Federal pode ter tirado a conclusão de que era possível executar a pena desde a decisão em segunda instância tirou tirou quando o Supremo decidiu abandonar a sua dimensão contra a majoritária decidiu fazer populismo penal essa me parece ser a decisão mais equivocada da história do tribunal criou instabilidade o tribunal trouxe para si ele se miscuiu na política ordinária e abandonou a função de guardião da Constituição exatamente isso tem que ser você ver você lembrou que uma das funções do Ministério Público é o controle externo da polícia como é como é que nós e aliás essa história das maiorias ou supostas maiorias de ocasião que geram determinados clamores e que são aproveitados oportunisticamente por determinados segmentos institucionais que determinados atores a PEC 37 lá em 2013 a PEC 37 ela resolvia essa questão do papel da relação Ministério Público Polícia investiga não investiga o Ministério Público se aproveitando daquele clamor manifestações que começaram por conta de preço de passagem e que se viraram contra a institucionalidade se viraram contra o governo e passaram a principalizar o chamado combate à corrupção o Ministério Público se assenioriou daquele movimento e conseguiu impedir a aprovação da PEC que já havia passado no segundo turno lá no Congresso Nacional como falar como falar em controle externo da polícia por parte do Ministério Público com essa ideia de força-tarefa lá em Curitiba qual era a... o Ministério Público virou polícia virou polícia esse é o problema exatamente então Claudio acho que urge do ponto de vista claro que o Brasil tem demandas urgentíssimas no plano social no plano econômico mas esse redesenho institucional é fundamental rapaz porque essa simetria que existe hoje a favor do peso institucional do sistema de justiça é um entrave para o pleno desenvolvimento da democracia aqui no Brasil então essa é uma que vai estar permanentemente em aberto até ser resolvido eu concordo inteiramente com isso veja que por exemplo a Lava Jato acabou produzindo a a desorganização de setores da economia nacional que são absolutamente decisivos para um desenvolvimento brasileiro autônomo exatamente por exemplo a Samsung foi implicada em pagamento de propina para um ex-presidente sul-coreano se investigou isso ela foi processada mas veja nenhum coreano sequer passaria pela cabeça de qualquer coreano que a investigação pudesse conduzir a quebra da Samsung a Samsung continua como uma das empresas mais poderosas do planeta do mundo a Volkswagen foi implicada agora há pouco tempo na fraude de testes eles desenvolveram um motor a diesel e apresentavam como um motor ambientalmente sustentável e fraudaram os testes ambientais o motor expelia gases tóxicos e esses testes foram fraudados nenhum alemão pensou em acabar com a Volkswagen e nós acabamos com um dos setores mais dinâmicos e avançados da economia nacional que era o setor de engenharia de construção civil de indústria pesada então precisamos pensar em muitas coisas mas me parece que a tarefa número um é derrotar Bolsonaro esse é o principal obstáculo para qualquer para qualquer das questões que nós dissemos aqui que são gente o principal obstáculo esse obstáculo tem que ser removido a partir daí nós vamos trazer de volta para o seio da normalidade esses debates enquanto nós estivermos sobre hegemonia da bizarrice do fascismo e do populismo de extrema direita o debate não flui o debate não se concretiza nós temos exatamente aqui derrotar essa essa bizarrice que se instalou no Brasil em 2018 mas Cláudio nós já batemos aqui uma hora eu quero foi muito bom o debate quero relembrar aqui o Cláudio o professor Cláudio Pereira de Souza Neto está lançando aqui democracia em crise no Brasil eu recomendo vivamente já estou lendo muitas dessas questões aqui que nós debatemos e outras que obviamente só uma hora de conversa não permitiria esses temas são tratados aqui com muita propriedade quer você concorde ou discorde mas haverá de reconhecer que são temas atuais importantes são tratados com profundidade e Cláudio eu quero te agradecer muito mais uma vez por ter atendido aí o nosso convite ter participado aqui comigo é uma pena que nós estejamos podendo nos ver pessoalmente mas depois da vacina com certeza a gente se encontra tá então vou te devolver a palavra aqui para considerações finais e mais uma vez muito obrigado só te agradecer Cláudio dizer que eu estou muito honrado de participar e de discutir o livro com você e com o seu público que é tão qualificado e sobretudo tão qualificado do que toca aos valores o livro trata dos valores constitucionais e um dos valores fundamentais é justamente o patriotismo esse governo atual de patriota não tem nada é um governo de bravatas e que precisa ser removido o quanto antes da presidência da república é isso aí Cláudio muito obrigado pessoal mais uma vez obrigado aí pelo carinho pela pelo prestígio da audiência é sempre bom estar com vocês e na próxima quarta-feira nós voltaremos com mais uma hora 13 para debater assuntos aí relevantes do momento brasileiro que atravessa o mundo um forte abraço para vocês boa semana abração Cláudio até até a vista né até poder beijo beijo na família abração pessoal tchau e aí e aí e aí